Andressa Suíta foi para Montes Claros, em Minas Gerais, estado do seu amado Gustavo Lima. É isso aí, meus amores! Estou sempre aqui trazendo entretenimento e notícias quentinhas do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Só peço seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Então, bora lá direto pro vídeo! É isso aí, galera! Andressa Suíta viajou com a sua equipe para Montes Claros, em Minas Gerais. Como vocês sabem, o embaixador é natural do estado de Minas, lá da cidade de Presidente Olegário. Mas, enfim, a visita da musa ao estado mineiro não tem nada a ver com o maridão. A aventura da Andressa continua em diversos pontos turísticos do Brasil e o destino da vez é Montes Claros, cidade histórica e muito linda, por sinal. Tem alguém aí de Minas Gerais, hein, gente? Aliás, de que cidade e estado vocês estão assistindo esse vídeo? Deixem aí nos comentários que eu quero saber! Mas, continuando aqui no assunto, Andressa Suíta foi até a cidade de Montes Claros para gravar mais um episódio da série do novo programa que a modelo irá apresentar. Ou, pelo menos, é o que se sabe até agora, né? O que se noticiou. Porque a musa está fazendo segredo e criando um belo suspense aí. Mas o que podemos ter certeza é que em breve tem novidade e a mãezinha vai abrir o jogo sobre esse novo projeto que ela vem trabalhando, como ela mesma revelou a realização de um grande sonho. Ainda não se sabe em qual canal será exibido esse programa, mas com certeza iremos acompanhá-lo, não é mesmo? Certeza de grande audiência! E falando em audiência, no sábado tem a live do Gustavo Lima, Rali do Embaixador. Então não percam, gente, fiquem ligados que vai ser bom demais, como sempre, né? É isso aí, galerinha. Mais uma vez, obrigado pela companhia de vocês. Qualquer novidade, já sabem que eu trago aqui com todo carinho e sem enrolação. Ah, e antes de terminar, eu trouxe aqui uma mensagem que a Andressa Suíta postou para os fãs para não perder o costume, né, gente? Entre aspas, ser grato é saber reconhecer a importância de todas as fases da sua vida, inclusive as ruins. Tudo passa. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera! Tchau, galera!